Esses anos todos fechados pela pandemia, faltava ele conhecer. E ele queria conhecer, é um garoto que se interessa por história. Saber onde o presidente trabalha, ele estava dando para vir. E aí quando a gente soube que estava reaberto, a gente veio. Eu gostei muito, porque eu já estava querendo conhecer o palácio há muito tempo. Duas outras funções, além de ser a sede do Executivo. Ele é também um museu, porque ele tem um acervo enorme de obras do patrimônio artístico e cultural brasileiro, que são geridos por uma curadoria especializada. E o prédio em si é patrimônio histórico da humanidade tombado. Eu acho essencial a gente poder ter a oportunidade de conhecer o patrimônio nacional, especialmente após os atos terroristas. e ver o palácio restaurado em ótimas condições. Eu acho que é uma oportunidade de a gente conhecer mais um pouco da nossa história. Dois dias atrás estávamos parados lá e estávamos como, ah, se poderíamos entrar seria ótimo. E agora estamos aqui, é muito legal. Eu como estrangeira, poder ver como funciona a política em outro país também é muito importante. Há três casas e quatro grandes eventos no palácio. É só acessar o site visitapr.presidencia.gov.br e ali escolhe o dia e o horário que quer visitar. O site está aberto para o ano todo já, então quem quiser já planejar a viagem de julho ou a viagem do fim de ano para cá, já pode fazer a sua reserva. Olha, nós estamos entrando no gabinete do presidente. Olha que legal! 54 anos que moro aqui, né? Em Brasília, em cidade satélite, Planalti André, Zona Rural. Muito bom mesmo! Estou emocionada e vou trazer meus netos. Rechodzi desp además de minhas bedas. Oh yeah! Put ummeno! Back